E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, vamos ver aí a primeira pergunta da coletiva do Abel. Eu vou estar separando em vídeos diferentes cada pergunta, mas antes de a gente olhar isso tudo aí, ficar indignado com as respostas do Abel, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha, o que você não acha. Vamos para a resposta? Abel, boa noite. A escalação titular do Palmeiras que entrou em campo hoje, ela não faz um gol desde agosto, aquele gol do Veiga contra o Vasco, esses 11, agora o Piqueires fez um no segundo tempo. E eu estava pensando aqui, talvez a palavra que melhor defina a mudança do Palmeiras do primeiro para o segundo tempo seja a mobilidade, um time muito mais móvel no segundo tempo. Eu queria que você analisasse, por favor, por que você acha que esse 11 com o qual você vem trabalhando há um tempo não conseguiu ter essa mobilidade e se você achava esse ataque que jogou o segundo tempo e que mostrou essa mobilidade inviável para começar o jogo numa partida como essa e que o Palmeiras teria que abrir uma defesa fechada como é a do Boca. Obrigado. Olha, nós, na minha opinião, o primeiro tempo foi um jogo fechado, entroncado. Você sabe quantos remates fez o nosso adversário? Eu devia saber, está tão bem informado, devia saber quantos fez. Abel Ferreira, não é você que fez a pergunta. Você precisa responder por que o Palmeiras não tem feito o gol e não falar sobre o Boca. A primeira remate que fez, fez golo, mas foi a primeira parte entroncada, quer da nossa parte, quer da parte deles, uma final de, uma meia-final de Libertadores. Nosso adversário, como disse a primeira vez, que estava a baliza, fez golo. Nós procuramos carregar, mas como disseste muito bem, nosso adversário muito, muito fechado. Marcações individuais, difícil encontrar espaços. Tá bom, Abel. Tudo isso você sabe no pós-jogo. E você sabia disso tudo desde o primeiro jogo. Por que você colocou um time que não fez a mínima diferença na zaga do Boca, lá no La Bombonera? Não assustou, foi apático, foi um bando em campo e você voltou com esse time, sabendo que o Boca só o empate interessava, porque eles iam levar para o pênalti, porque tem sido assim para eles na Libertadores. Peraí, Abel. O time que você colocou no segundo tempo, que quebrou linhas, que arrebentou com a defesa do Boca, que causou expulsão, que causou o gol, que causou tudo. Você tinha ele no banco. Mesmo sabendo que o Boca estava com a defesa fechada, você colocou um time sem a mínima chance de quebrar essa defesa em campo. em três tempos, no jogo completo, lá no Bombonera, e no primeiro tempo, na nossa casa. Na segunda parte, invertemos a construção, metemos o Piqueiras para trás, porque ter um pé esquerdo à direita e um ala aberto à esquerda ia nos ajudar e penso que na segunda parte fomos melhores. Fizemos 24 finalizações, mas como disse várias vezes, hoje o resultado não quis que a gente fizesse mais que um golo. Na verdade, não foi o resultado, não quisesse que fizesse mais que um golo, Abel. A sua escalação não permitiu que o Palmeiras fizesse os gols em três tempos. Precisa ser colocado isso numa placa gigante e apresentar para o torcedor. Não tem nada a ver com o destino, com Deus, com o diabo. Tem a ver com a sua escalação, Abel. Você está narrando um jogo que todos nós sabemos que tinha. E você também sabia, mas você insistiu. Quatro laterais. Olha, Mike e Marcos Rocha jogando no mesmo ali, uma atrapalhando o outro. E do outro lado, mais dois laterais. Você já sabe que isso não existe. Você já sabe que isso não pode. Você sabia. E você insistiu. Então não é destino, não é... Fico puto. É a sua forma de ser teimoso, Abel. Temos oportunidades suficientes ao longo de todo o jogo, não só da segunda parte, mas de todo o jogo, para poder seguir com outro resultado. Acho que o Boca veio aqui com uma clara intenção. Conseguiu isso. Então, o Boca veio aqui com uma clara intenção. Conseguiu isso. Mérito seu. Por quê? Na primeira parte, o Palmeiras não assustou o goleiro do Boca Juniors. Com exceção de um chute que o goleiro bateu roupa, aonde o Rony pegou um cartão amarelo. Ali foi a única vez que o Palmeiras assustou o Boca, na primeira parte. E ainda saiu no prejuízo, porque o Palmeiras levou um cartão amarelo que assustou muito o Rony. Mesmo o tempo de desconto, mesmo aí o árbitro, 5 mil desconto é patético, mas enfim, é o que é. E dá os parabéns ao adversário, que foi mais eficaz nos penaltis do que o Palmeiras. E você vem dando os parabéns para o Boca, desde La Bombonera. A gente não quer saber disso, Abel. A sua forma clássica de agradar o oponente, de falar do oponente, a gente quer que ponha isso na sacola e ponha onde você quiser, põe na sua prateleira. O Palmeiras não tem tempo para ficar dando parabéns para ninguém. A gente precisa salvar o ano, Abel. A gente precisa agora correr desesperadamente atrás do Brasileirão para um lugarzinho no G6, nem que seja a última vaga. Porque se o Boca ganhar do Fluminense e o Fluminense estiver no G6, vira G7. Se não, nós que já estamos caindo de tabela abaixo no Brasileirão, porque você abandonou o Brasileirão, nós não vamos ir para Libertadores o ano que vem, maluco. Você está louco, irmão? Que loucura é isso? Galera, essa aí foi a primeira pergunta e primeira resposta do Abel. Eu vou seguir fazendo outros vídeos com as respostas do Abel para as perguntas seguintes da coletiva. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e um abraço!